Dentro do carro, hoje vai tempo mariar Vem, vem, vem Eu deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você E vamos lá pro carro que você vai ver E deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você E vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Vem, vem Eu senta, 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 senta pra valer a pena Eu senta, 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 senta novinha Senta, 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 senta pra valer a pena Eu senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria E deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você E vamos lá pro carro que você vai ver E deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você E vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Atenção, meninas, prepara pra sentar Eu senta, 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 senta pra valer a pena Eu senta, 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 senta Sentou? Eu senta, 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 senta pra valer a pena Eu senta, 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 senta Vem! Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria